Fala pessoal, tranquilo? Então, eu queria fazer um complemento ao nosso último vídeo, que é a parte 2 das instalações personalizadas no Debian Buster, onde eu mostrei a instalação da forma que eu faço no OpenBox. E teve alguns pequenos detalhes que ficaram de fora, e outros bastante importantes que simplesmente não couberam no vídeo, que já estava com 44 minutos. Então, eu queria mostrar isso para vocês hoje. A primeira coisa que eu queria mostrar foi o engano que eu cometi. Na verdade, é por hábito mesmo. Eu fiz o LX Appearance, e eu falei sobre o posicionamento desses botões, aí acabei abrindo o OBconf para fazer isso. Na verdade, não precisa, porque está aqui na borda da janela, isso aqui já é o OBconf. E aqui tem a barra de título, onde eu posso colocar do jeito que eu quiser. Por exemplo, L, M, qual é o minimizar? É I, né? E o C para fechar. Aí eu aplico. Pronto, ficou daquele jeitinho meio Windows, que eu não gosto, eu prefiro usar CLI, ou CLI. Aplico. É a minha forma preferida de usar. Mas dá para fazer isso pelo LX Appearance. Bom, esse foi um detalhe. Deixa eu fechar aqui. O outro detalhe que eu fiquei de mostrar para vocês, que dá para a gente usar o PCMAN FM para controlar o desktop, em vez de deixar o desktop puro do Openbox. E a forma de fazer isso é bastante simples. Eu vou executar aqui mesmo, no GM Run. É só você digitar o seguinte, PCMAN FM, que é o nome do programa, com a opção Desktop. Está lá. Isso aqui já é o PCMAN FM. O menu agora que aparece não é mais o do Openbox, é o dele mesmo. Aparece uma lixeirinha. Você pode configurar isso aqui do seu gosto. Então, olha lá. Preferências da área de trabalho. O que eu quero? Eu quero um papel de parede para esticar e ocupar a tela, esticar e cortar para ocupar toda a tela. Beleza. É o que eu quero. Eu escolho aqui o papel de parede. Não é assim uma coisa tão intuitiva quanto aquelas miniaturas que o Nitrogene mostra, que o gerenciamento de área de trabalho do XFC mostra, mas é bastante prático. Então, aqui. Eu coloquei os papéis de parede aqui nessa instalação. Ele automaticamente coloca os papéis de parede em ponto local share wallpapers. E aqui eu escolho. Eu escolho, desculpe. Eu estou cansado que eu acabei de deixar o meu filho na escola. Aqui, esse papel de parede que eu costumo mostrar nas capturas que eu publico no Twitter. É esse aqui. Essa bicicletinha aqui, bem bonitinha. Então, está lá o papel de parede. Eu posso mudar a fonte dos ícones. Aqui, para usar SANS 12. Eu posso colocar Open SANS. Regular. E vamos colocar uma coisa mais modesta. Desta de ótimo tamanho. Está lá. Já ficou mais bonitinha. Está vendo? Só tem um detalhezinho que eu não gosto muito. Sobre esses ícones na área de trabalho, eu não uso nenhum. Eu prefiro a área de trabalho limpa. Até porque eu, normalmente, estou com tela maximizada por causa do... Janelas maximizadas por causa do I3. E aqui mesmo eu estou trabalhando com tela cheia de... Sei lá, de um monte de coisas. Eu acabo não vendo a área de trabalho por muito tempo. Só quando não tem nada mesmo, quando eu não estou trabalhando. Mas, se a gente gosta de deixar os ícones. Então, é aqui que a gente controla. Também na preferência de área de trabalho. Aqui, desse menu. E a gente pode mostrar a pasta documentos. E os volumes montados. Se tiver algum, vai aparecer aqui também. Essa opção de documentos é muito legal. Para quem está acostumado com meus documentos, lá do Windows. Funciona muito bem. Mas, o tradicional para a área de trabalho do Linux é ter a pasta do usuário. A pasta home do usuário. E eu não tenho essa opção aqui. Eu já tentei fazer links e tal. Funciona, mas não é a mesma coisa. Tem uns probleminhas de comportamento nessa história. Mas, a pasta de documentos é uma boa opção também. Até porque dá para, de lá, acessar a pasta pessoal. Faz sentido, mas não é o meu jeito preferido. Eu, na verdade, prefiro assim. Sem ícone nenhum. E só com os ícones de lançadores que eu criar. E isso a gente verifica aqui. Aqui não. Em avançado. Isso. É em avançado. Aqui. Usar a área de trabalho como uma pasta. Mostrar ícones como um caminho. E o padrão é a pasta desktop. A pasta área de trabalho. Então, tudo que você puser lá, vai aparecer aqui. Você pode personalizar e deixar, por exemplo, a sua pasta home ali. Toda ela fica exibida na área de trabalho. Eu acho perigoso. Mas, se você prefere, está aí a opção. Ou uma outra pasta qualquer que você determine aqui. Mas, vamos deixar no padrão. E você vê que ele não mudou. Isso é bem interessante. Tirei. Coloquei de volta. Voltou ao normal. Está vendo? Então, aqui é o PCMAN FM controlando a área de trabalho. Se eu não quiser esse menu aqui, que a gente mantém só por causa das preferências de área de trabalho, a gente pode marcar nesse botão. Mostrar o menu de gerenciador de janelas quando a área de trabalho for clicada. Agora, é o menu do Openbox. Certo? Eu tenho que me esforçar porque eu falo menu desde criança. Então, eu fico confundindo aqui na hora de falar no YouTube, para fazer essa gravação. A hora eu falo menu, a hora eu falo menu. Mas, espero que vocês me entendam. Mas, é isso. Como é que eu faço para configurar? Certo? Muito simples. Aqui, olha. Eu vou deixar essa janelinha aberta aqui por enquanto. Aqui, no próprio menu do Openbox, eu vou executar um comando chamado OBMenu, que é onde eu edito os menus que aparecem nele. Certo? Então, se eu abrir aqui, eu vou criar, sei lá, embaixo de... Em cima de Debian, que não aparece. Tem Applications aqui. Web Browser. Aqui, abaixo de Web Browser, eu vou colocar um novo separador. Então, eu tenho que criar, mandar ele para baixo. Deixa eu alargar um pouquinho aqui, para aparecer todos os botões. Tá? E vou criar um outro separador. Pronto. Entre esses separadores, eu vou colocar aqui um novo item, que é um novo menu. Certo? E esse menu, eu vou chamar de Desktop. Certo? Dentro desse menu, esse item aqui, o primeiro item, eu já vou colocar usar PCmanFM como Desktop Manager. Ok? E o comando para isso é aquele que a gente usou, que é PCmanFM traço traço desktop. Certo? Eu vou clicar aqui no separador para criar um novo item, que é assim, ele sempre cria acima. Então, é mais fácil fazer assim. Então, eu quero fazer o item agora para desativar o PCmanFM como Desktop Manager. Desativar. Usar e desativar. Aí, o comando é parecido, só que diferente. Então, PCmanFM, traço traço, desktop, tracinho, off. Certo? Já está lá. E eu vou criar um terceiro item, que é para fazer as configurações, para mostrar essa janelinha de preferências. Então, vamos colocar o novo item, configurar a área de trabalho. Ok? E o comando? PCmanFM, traço traço, desktop, tracinho, pref. Pronto. Eu criei esses três itens aqui no menu. Eles não vão aparecer ainda, porque eu preciso salvar. Então, eu venho aqui e salvo no menu. Falei aqui para vocês? Ah, ok. Isso aqui eu criei errado. Mas, tudo bem. Era para eu me distrair e acabei criando fora do menu desktop. Eu não vou fazer de novo. Depois eu corrijo aqui, para não ficar feio. Mas era para aparecer tudo nesse menuzinho aqui. Bom, infelizmente não dá para a gente puxar e colocar para dentro. Vai ter que refazer isso aqui. Essa é uma desvantagem. No open box a gente faz tudo na unha. Então, até esses errinhos aqui a gente vai ter que sofrer com eles. Mas vamos ver como é que funcionou. Está salvo. Ele já começa a valer. Então, aqui, desktop. Usar já está usando. Eu vou desativar. Olha, ele está completamente desativado. Isso aqui é o papel de parede que ele deixou. Mas, ele não está mais sendo usado. Inclusive, eu vou aproveitar e configurar a área de trabalho. Está dando erro porque não está simplesmente funcionando como gerenciador de área de trabalho. Então, eu vou agora sim usar como gerenciador de área de trabalho. Beleza. E eu posso configurar. Olha que maravilha. Então, eu posso aqui em avançado mostrar ou não esse menu. Está vendo? Porque, se eu por acaso quiser o menu do open box, é só vir aqui e usar essa opção que eu acabei de criar, esse comandinho que eu utilizei aqui, para poder gerenciar a área de trabalho independente do menu que eu estou usando aqui. Então, basicamente isso é o uso do PCMAN FM como gerenciador de área de trabalho. Então, você ativa. Deixa eu editar o... Aliás, eu posso até fazer o seguinte. O B menu. Para evitar de ficar fazendo isso sempre, logo aqui, eu tenho aqui o obconf. Vou criar um novo item, que vai ser o obmenu. Até para chamar esse obmenu. Então, eu salvei. Está ali. Agora, se eu precisar de novo, ele está aqui. E toda hora a gente precisa para colocar uma coisinha ou outra no menu do open box. Então, os comandos são... PCMAN FM Desktop para usar como desktop. Desativar, Desktop Off. A opção Desktop Off. E para configurar, Desktop Pref. Por último, se você quiser, você pode remover. Eu vou remover aqui, inclusive. Tenho que alargar um pouquinho para poder ver as opções. Então, eu vou remover essa opção de habilitar. E vou manter apenas as de desativar e de configurar. Vou tirar esse menu que eu criei, porque não preciso mais dele. Vou salvar. Então, ficou assim. Desativar e tudo mais. Esse menu do Debian aqui, eu vou excluir, porque eu não uso. Esse daqui, esse separador, fica desnecessário. Salvou. Pronto, ficou até bonitinho agora. Eu posso desativar e posso configurar. Mas, eu não quero nem desativar. Porque o que eu vou mostrar para vocês é uma questão de escolha. Se vocês não quiserem, vocês dão esse comando no GM Run. Você vem aqui e digita um comando. Sai com ESC. Então, eu vou tirar essa opção também. Salvei. Por que eu vou deixar só o de configurar a área de trabalho? Porque, a melhor forma, se você vai optar por esse tipo de recurso, é você chegar no... Ah, eu estou com o menu aqui, eu não estou habituado a isso. Deixa eu pegar o mousepad. Certo. E vou abrir um arquivo recente. Não, não tem nenhum. Vou abrir. Lá na minha pasta pessoal. Arquivo oculto. Então, é CTRL H. Config. Open box. Cadê? Aqui. Auto start. E aí, depois aqui do painel, qualquer ponto. Desde que já tenha o resto carregado. Ou melhor, aqui, em vez de usar... Ah, eu queria tanto saber como é que eu faço para ampliar isso aqui, gente. Devia ter uma opção de ampliar. Engraçado. Será que funciona o CTRL mais? Não, não funciona. Ou isso aqui também, não funciona a rodinha. Tá. Infelizmente, eu não sei como é que eu mudo o tamanho da fonte aqui. Vou fazer assim. Vou tentar aqui. Só para a gente não... Vou colocar uma fonte maior. Vou colocar a fonte que eu quero é a Menlo. Regular. Selecionei. E vou fechar. E vou abrir novamente. Não salvar. E vou abrir novamente. Vamos ver se funciona. Acho que não funcionou. Não foi nada, viu? Vou abrir o auto start de novo. Realmente, eu não sei como faz para aumentar. Ou se isso é um bug. De repente, é um bug. Eu estou aqui perdendo tempo à toa. O que eu estou fazendo é comentando a linha do nitrogênio, porque eu não vou mais precisar dele para gerenciar os papéis de parede. E o que eu coloco aqui, no lugar, é o PCman. Desculpa o tamanho da fonte, gente. Eu realmente não sei como mudar nesse aplicativo aqui, nesse editor. E eu vou colocar o comando PCmanFM, como nós fizemos antes. Um exinho para ele não ficar esperando, para a execução desses comandos aqui não ficar esperando o PCmanFM terminar. Por isso que tem esse exinho no final dos comandos, para que ele não fique esperando uns aos outros. E está lá. Quando eu reiniciar o OpenBox, eu vou fechar, salvar, fechar, certo? Eu vou sair do OpenBox. Vou só encerrar a sessão. Beleza. Dando StartX novamente. Ah, eu não salvei a resolução. Eu não estou naquele computador de casa. Eu estou no computador do escritório e eu acabei não salvando a resolução. Mas, agora, ele já está configurando a área de trabalho. Se eu clicar aqui, eu tenho as preferências da área de trabalho. Certo? Então, essa foi uma explicação que ficou faltando. Vocês viram que não é uma explicação muito rápida, porque tem esses três detalhezinhos aí dos três comandos. Beleza. Eu vou acertar aqui. Vamos aproveitar e experimentar. Eu falei que nunca usei. Vamos tentar fazer por aqui. Monitor. Vamos colocar a resolução que eu tinha colocado antes. Essa daqui. E aplicar. Não afeta. Tem que fazer pelo ArrandR mesmo. Ou simplesmente executando o... Ah, não. Eu não salvei. Justamente por isso que eu não veio. Então, vamos ArrandR. Eu ia executar o script, mas eu acabei de lembrar que eu nem cheguei a fazer esse script. Então, eu vou só botar aqui na resolução. 1.440, 900. 1.440, 900. Aplicar. Beleza. Você vê que o papel de parede não teve aquele problema de ontem, porque é o PCMAN FM que está controlando. Maravilha. E vamos ver como é que está isso em termos de consumo. Vamos pegar o terminal. Acabei de fazer o login. E vou fazer o Agatop. Obviamente. Não vai dar para mostrar aqui desse jeito. Eu vou ter que colocar em uma áreazinha mais escura. Aqui. 318 MB. Obviamente aumentou em 20 e poucos MB o consumo. Eu vou desligar o gerenciamento dele. Vamos ver se dá alguma diferença. Exatamente. Foi para 290 MB. Lembra que a nossa faixa normal aqui de trabalho é na faixa de 280, 290 MB de consumo de RAM. Usando ele como gerenciador de áreas de trabalho, você perde aí uns 20 MB. Olha lá. 20 e poucos MB. 25 MB. Quase 30 MB. Mas é aquele negócio que eu falo. É o equilíbrio entre o recurso utilizado e o recurso disponível. Para você, se você acha que é um ganho ter essa opção de criar ícones na área de trabalho, 30 MB não é nada. Ainda está com 320 MB de uso total. E a gente sabe que o maior gargalo não é nem a quantidade de memória, mas a questão do I.O., a entrada e saída, o processamento, uma série de coisas que dependem das portas de entrada e saída na hora de fazer o processamento. É isso que dá a gargalo de verdade. A memória não é nada. A memória é feita para esquecer. Então, está aí. Vamos esquecer. Essa parte, então, está fechada. Eu tenho ainda que falar com vocês que quando a gente termina de fazer essa instalação, o OpenBox não tem nenhuma configuração de teclado, de atalho de teclado, além das que vêm por padrão. E isso, existe um aplicativo que eu não me lembro agora qual é o nome, que ajuda a gente a construir. Mas eu, pessoalmente, prefiro editar. Eu prefiro editar. Eu vou até abrir o terminal para não ficar tão pequeno. Deixa eu colocar ele maximizado aqui. E aumentar a fonte. Nem tanto. Assim está bom. Esse aplicativo serviria para editar esse arquivo aqui. Nano.config.openbox.rcxml. Esse cara aqui é o que tem os atalhos. É super alt-left. Manda para o desktop à esquerda. Control-alt-down. Vai para o desktop e para baixo. Control-alt-up. Vai para o desktop e para cima. Então, as configurações de atalhos estão feitas aqui. Aqui não é super, é shift. Porque o super aqui no openbox é o W. Então, super F1. Essa é uma tecla que eu vou ter que mudar. Porque eu não uso para ir para o desktop 1. Certo? Aqui, olha. Vai para o desktop e tal. Isso aqui merece um vídeo, alguns vídeos. Até porque lá no GitHub bem antigo do openbox que eu tenho. E eu não passei para esse que eu recomendei para vocês. eu fiz toda uma combinação de atalhos que são as mesmas que eu utilizo no i3 para colocar a janela para o canto, para o... Caramba, está... Ah, eu não configurei o mouse aqui também. Para colocar a janela aqui, 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 no meio, maximizada, restaurada. Ou então ocupando só metade da tela. Certo? Então, tudo isso eu tenho já em um outro GitHub. Mas eu preciso juntar nesse. Quando eu fizer essa junção, eu faço um outro vídeo e mostro só essa parte de configuração de atalhos. Mas vocês já sabem que é aqui. E é só ir brincando com essas opções. É bem simples. Só tem que prestar atenção nos códigos. Super é W. Aqui é a tecla F3. O nome do comando vocês vão ter que descobrir. E o próprio arquivo já tem bastante opções pré-programadas para que você descubra o nome da ação, certo? E como completar. E tem uma série de coisas que a gente pode configurar aqui. Por exemplo, comportamento aqui da rodinha do mouse na área de trabalho. Tudo isso dá para configurar por esse arquivo, Rc.xml. Mas merece um vídeo só para ele. O que ficou faltando também dizer é um detalhezinho aqui nessa instalação. E como eu uso o menu Whisker, ele tem essa fotinha aqui do usuário em cima. Em cima, embaixo, enfim. Ele mostra a foto do usuário. Essa foto, na prática, seria um arquivo aqui na sua home chamada, que não está aqui, estaria por aqui, chamada .face, .face. Seria .face. Qualquer imagem que vocês coloquem aqui como .face vai aparecer nesse carinha aqui. O detalhe é que o Whisker Menu, ele usa um programa chamado Mugshot. Ele está existindo no nosso repositório aqui do Buster. Ele não tem nenhum relato de ter sido removido no tracker do Debian. Só que ele não está nos pacotes. Eu até vou dar uma olhada aqui. Vou fazer um sudo apt update. A ver se por acaso ele voltou. Aqui a senha é 123, tudo atualizado. Vou tentar, sudo apt install moog. Ele nem completa. Mas vou colocar aqui, moogshot. Está indisponível. O que eu fiz, eu não estou com o navegador aqui para mostrar, mas o que eu já fiz a respeito, e funcionou muito bem, se vocês acharem que isso é muito necessário, aqui onde, deixa eu ver se eu coloquei no do Buster, mas não, acho que não, porque o XFCA não está aqui. Por isso que não vai estar aqui, não. Mas o que eu fiz foi baixar lá do site do Debian, do Debian Packages, dos pacotes do Debian, você procura o mugshot e baixa direto de lá, e executa aqui. Você pode usar o GDebian para fazer isso, ou faz pelo terminal mesmo. Você vem aqui, você vem aqui e coloca sudo dpkg e o nome do pacote, certo? Ah, desculpa, faltou o i. De install. Aí você vem com o nome do pacote aqui. E ele vai instalar. Ele não vai resolver dependências, mas pelo que eu andei vendo, o mugshot nem tem dependências. Ele instala só, é só aquele pacote Debian mesmo, que ele vai fazer a instalação e pronto. Então, deve funcionar aqui também. E é o outro que vai ficar para um outro vídeo sobre esse assunto. pacote que a gente não tem no Buster e que a gente precisa. Como também, deixa eu até mostrar aqui, deixa eu mudar para a pasta local, um ponto local. E uma das coisas que eu fiz aqui também, nesse script, foi criar automaticamente uma pasta opt. Porque eu deixo a minha pasta bin normalmente para os scripts que eu faço. Inclusive eu coloco ele no path, padrão do usuário. depois eu também posso mostrar como faz isso, mas não é para esse vídeo. Então, meus scripts estão todos aqui. Os scripts que vêm nesse pacotão que vocês baixarem no GitHub, vai encher isso aqui de uns scripts interessantes. mas esse opt eu reservo para a AppImage. Para as imagens, para esses programas que eu baixo e executo como AppImage. No formato AppImage. Então, eu coloco tudo em um opt. Como se fosse uma imitação da raiz do sistema, que tem a pasta opt, que normalmente vão os programas opcionais que você mesmo instala. E é para onde vai, por exemplo, a instalação do Firefox. E por falar em Firefox, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, eu vou voltar lá para... Por que eu estou faltando aqui? Não sei por que eu estou fazendo isso. Do scripts... Como é que é o nome mesmo? Buster. O. B. Está aqui. Eu tenho aqui a instalação do Firefox quanto? Eu não mostrei ontem esse script, mas eu mostro agora. Está o nano. Ele é o número 5. Basicamente, o que a gente faz com ele? A gente baixa o Firefox oficial lá do site da Mozilla. Já no idioma que a gente quer. No caso nosso aqui é pt-br maiúsculo. Cada idioma vai ter uma extensãozinha diferente. Esse arquivo vai ser baixado na própria pasta onde você está executando o script. Ele vai ser descompactado. A pasta descompactada vai ser movida para dentro da pasta opt que fica na raiz do sistema. E esse arquivo baixado vai ser removido. Logo em seguida, o executável que está lá na pasta opt vai ser linkado com um arquivo simbólico aqui, que é o Firefox dentro da pasta USR BIM, que é onde ficam os executáveis normalmente dos programas que a gente instala. E é só um link, porque o de verdade vai estar aqui. E depois a gente vai copiar um arquivo de lançador, que é o Firefox.com.desktop, para a pasta onde ficam os lançadores. Assim, todo mundo que usar a máquina vai ter acesso a esse Firefox. Então, eu vou executar ele aqui, vamos ver se vai dar certo, que é a primeira vez que eu vou tentar fazer isso nessa versão do script. Deixa eu limpar. Então, é o 05.05.05.firefox.quantum. Resolvendo, baixando, como eu falei que ele vai fazer o download, aí ele vai extrair tudo, que tiveram o arquivo compactado, claro, e já vai colocar dentro de uma pastinha chamada Firefox, e agora vai precisar da minha senha, 1, 2, 3, para poder mover isso para a pasta opt. E pronto. Agora, se eu vier aqui no menu, internet, eu já tenho o Firefox Web Browser. Certo? Está aqui, funcionando direitinho. E é, deixa eu pegar aqui a ajuda, sobre o Firefox, é a versão 68.0.1. Ok? Ele está atualizado. Então, gente, é isso. Espero que essas zonas esses complementos tenham ajudado vocês a entender melhor toda essa instalação e dado mais coisa para vocês pensarem e perguntarem aí nos comentários. Está legal? Um abração e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí